Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, tem uma nova versão chegando ao mundo do Pokémon GO e por isso temos aqui mais um Poké News, onde vamos trazer todos os segredos que estão contidos nessa nova versão. Mas antes de falar sobre a nova versão, é muito importante a gente lembrar o que vai acontecer sobre o dia do Gengar. Pois é, a Niantic disse duas coisas que não estavam no anúncio oficial. Primeiro, ela está preparando que o Psíquico Ataque Novo Exclusivo do Gengar seja muito efetivo no futuro. Não dá pra saber o que exatamente ela vai fazer, mas é o que ela disse. Outra coisa também é que agora também temos um ataque especial para o ataque rápido. Então vamos ter também Lambida como ataque tipo Ghost, também especial do dia do Gengar. Lambida e Psíquico vão ser esses dois movesets completos pra você poder pegar no dia 3 de novembro. Fechou, agora vamos falar sobre a nova versão que é a 0.125.1. Basicamente, ela está introduzindo totalmente aquele recurso onde você vai poder chocar os ovos, mas também pegar o Gengis com seu Buddy. Olha só, tem um aviso muito importante pra você que quer fazer aí a chocada dos ovos com o Pokémon GO desligado. Você precisa ter dois aplicativos que somente até agora vão ser somente esses dois aplicativos que vão funcionar pra sincronizar com o Pokémon GO. Health Kit, que é o sistema de contagem de passos da Apple e também o Google Fit, que é o sistema de contagem de passos do Android. Pessoal, por exemplo, que tem aí o Samsung, que é o Samsung Health, infelizmente vai ter que baixar esse Google Fit. Muito importante. Se você não tem esse Google Fit, estamos olhando no seu celular, baixe na Play Store pra você poder aí fazer a sincronização dos seus passos com o jogo desligado. Mas como que vai funcionar esse tipo de coleta de dados, não é mesmo? Bom, existem cinco tipos de coleta de dados que a Niantic vai poder fazer. O primeiro é a distância de você caminhando e também a distância para aquelas pessoas que usam cadeira de rodas. O que é bem legal a Niantic não esquecer das pessoas que têm dificuldade aí pra locomoção. Ainda falando sobre o pessoal que anda de cadeira de rodas, você também vai ter um contador diferenciado, onde toda vez que você fizer aí uma empurrada com as suas rodas, ele vai contar como exercício físico e também vai contar como distância. E as outras duas funcionalidades vai ser a quantidade de calorias que você gastou fazendo o exercício e também o tempo que você gastou fazendo o exercício também. Bem legal. Agora o pessoal do GoHub tá falando um pouco da funcionalidade, como que vai funcionar, mas eles não tem como ter certeza, já que é somente dentro dos códigos do jogo. Primeiramente vamos ver os ícones que já estão dentro do jogo. Olha só, temos aí um ícone tanto do Google Health quanto também de localização. Candy, uma berry com um ponto de interrogação. Caminhada, coração, ovos e calorias. Então deve ser assim, deve ser provavelmente a quilometragem dos ovos, quantas calorias você gastou, quanto você andou, enfim, vai ter todas as funcionalidades também pra você ganhar uma candyzinha aí, né, de repente de quanto você andou. Como eu estava dizendo, o GoHub não tem como saber exatamente como que vai funcionar, mas pelo que parece vai ser de hora em hora, né. De hora em hora ele vai pegar a atualização através desses dois serviços, da Google Fit e do Kit Health, onde ele vai pegar aí a sua distância que você percorreu pra poder computar dentro do jogo. O jogo também vai marcar qual que vai ser a sua última sincronização com esses aplicativos pra ter aí um pouco mais de precisão naquilo que você andou. Desde que foi lançado o Pokémon GO, o jogo está começando a receber um modo de background. Como assim? Bom, ele vai funcionar em segundo plano. Isso é totalmente normal, já que vai ter que ter a sincronização entre a sua distância do aplicativo e o Pokémon GO. É por isso que ele vai ter que aí ter um modo background pra fazer a atualização dos dados o tempo todo. O único tipo de fixture dentro do jogo que faz isso é o Pokémon GO Plus. Então esse aqui vai ser o primeiro recurso novo que a Niantic traz de background dentro do jogo. Outra coisa também que aí não dá pra saber, mas talvez aqueles relógios inteligentes talvez sejam suportados nesse novo sistema. Então você que tem um relógio inteligente vai poder talvez funcionar aí, caminhar tranquilamente pra computar suas distâncias. E pra finalizar essa parte de fitness, aquela parte que a Niantic disse que vai ter recompensas diárias e semanais, sim, também foi introduzido no código do jogo. Só que não dá pra saber o que você vai ganhar, já que vai ser com sincronização em tempo real com o servidor. É galera, agora só basta a Niantic fazer aquela atualização forçada para que todos os usuários tenham a mesma versão. E aí sim ela possa lançar esse novo recurso de distância, onde você pode aí chocar os seus ovinhos e pegar candy do seu buddy sem estar com o jogo ligado. Bom galera, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele gostei maravilhoso. Se inscreva no canal caso você não conhecia, seja muito bem-vindo. E ative as notificações pra você não perder absolutamente nada que é postado aqui. Beleza galera, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger, e fui!